Hoje nós vamos dar uma olhada nesse fone de ouvido que você encontra nos sites de importação e aqui também no comércio brasileiro as marcas importam ele e colocam as marcas aqui nacionais Automex, já vi várias marcas diferentes que colocam a sua marca nesse fone de ouvido aqui sendo que é o mesmo que você importando paga muito mais barato esse aqui não vem na caixinha, vem nesse saquinho para economizar tanto no dinheiro como na hora do transporte sendo assim é mais fácil para transportar e gasta menos durante esse transporte aí ele vem nesse saquinho como eu já falei, vamos abrir aqui é um saquinho bem básico aqui nós temos um manual de instruções tirado aqui dentro não esqueça de deixar o like aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito isso ajuda muito junto com ele tem esse cabinho de carregar, tipo V8 tem manual de instruções em chinês e inglês mas ele é bem fácil de utilizar, então você nem vai precisar disso aqui ele vem nessa case aqui de plástico ele é um pouco parecido com aquele AirDots 2 o que muda é que aquele lá, ele não tem essas três, essas quatro luzinhas aqui o material da case é bem caquinho até porque o fone é muito barato aqui atrás está a entrada para carregar entrada V8 sempre que for carregar, utilize uma fonte que não seja turbo com seu cabinho aqui se ele não funcionar, troca, compre outro cabo porque geralmente esse cabo não tem uma qualidade muito boa não são fones intra-auricular de borrachinha, vai dentro do ouvido eles são inseridos assim com essa ponta para baixo sempre retira esse plástico aqui na hora de carregar aqui dentro tem um plug-in de carregar os dois pininhos lá dão contato com os pininhos do fone cada luzinha dessas indica mais ou menos 25% da carga da case não dos fones você vai carregar a sua case e ela vai passar a carga para os fones quando você tira e coloca ele aqui ele já acende ali começa a carregar e fica vermelho a hora que ele apagar é porque já está carregado a case ela demora em média uma hora e meia para completar completar tudo aqui passou disso já pode tirar os fones também não demoram muito tempo para carregar até 100% eles tem botão físico aqui essa luzinha ela indica que está carregando e também é hora de procurar o bluetooth aqui ó, é um botão físico não tem touch bem bacana ser esse botão aqueles touch são bons mas qualquer toquezinho que você dá ele já para a música já passa de música eu não gosto muito prefiro assim você aperta tem que apertar com força para ele funcionar tem uma qualidade de som boa pelo preço que ele custa não dá para você passar raiva o som não é tão alto mas tem um somzinho limpo tem um pouco de graf ele é bem barato não pode exigir tanto ele atende as necessidades de quem compra já sabendo o preço que está pagando e a qualidade que vai pegar ele não é tão ruim como aqueles aquelas imitações de iphone vale muito mais a pena adquirir um desse porque pega aquelas imitações lá i12, 7 mini, 7S esse aqui é bem melhor e o preço equivalente é o mesmo se você gostou desse vídeo e tem alguma dúvida deixa aí nos comentários deixe seu like inscreva-se no nosso canal e aí